Salve, salve! Então galera, segundo mapa dessa grande final aqui do Rei da Mesa, Rei da Mesa, Rei da Mesa de número 31, nós estamos com o Ed para Jonathan, Jonathan do lado, embaixo, Ed lá em cima pela primeira vez do Rei da Mesa, vamos acompanhar por aqui, Shallow Grave agora está no Map Pool competitivo, esse mapinha, entrou no lugar de Amazônia e já está valendo para esse Rei da Mesa, sobrou esse mapinha e o Jonathan já falou, não sei para que lado ficam os scripts aqui vamos em plena final tentando aprender o mapa Ed, novamente com abertura de Fast Fingers, trabalhar com duas Fingers antes de aparecer o herói tanto que o Altar está atrasado a princípio não vai ser Fast Fingers não, perdão, perdão, eu não vi, não vi cemitério, eu estou bugado já galera 3 horas e meia de live, ontem fiz 9 vai ser Dreadlordzinho, ele vai com o que é safe para ele Dreadlord e Goals contra Farser e Red Hunter então, Surround Surround e quebrar pau vai ser o nome do jogo esse mapa tem algumas coisas um pouco parecidas com Trends Stanger esse mapa é parecido com esse campo e esse campo se misturam, tem algumas composições por ali podem podem pegar o level 2 aqui você tem Lightning Shield aqui dá para sair e pegar o level 2 tem algumas vibes, o próprio pessoal da comunidade internacional falou que esse mapa tem algumas vibes aí de Trends Stanger mas já fazendo o posicionamento por aqui com Dreadlord e Goals pode forçar Surround contra o Farser que já dá já está dando as caras a gente já vai encontrar viu essa movimentação de Red Hunter para onde tu está indo, rapaz para onde que tu está indo e o Drunt já flode não quer aparecer na range de qualquer Dreadlord com possibilidade de Slip ai 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 falta um pouquinho de dano consegue aí roubar qual que vai ser qual que vai ser o Surround são 3 Farsers ele pode ver o Farser que está dando dano e ele acerta o Farser que está dando dano já joga em Slip novamente vai tentando reposicionar por aqui acaba cercando 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 o John não vai ter que forçar o teleporte ou não consegue matar vai fugindo vai fugindo vai fugindo vai ter rodada de ataque e força o teleporte esse é um ponto importante você consegue diferenciar a ilusão do herói real por dois pontos é a ilusão a ilusão toma mais dano então se a ilusão começar a tomar muito dano você já sabe isso aqui é a ilusão as vezes até para de atacar porque ela só está absorvendo dano ali pra você e o outro ponto que identifica a ilusão é que ela não dá dano então se você ver três unidades e você sincronizar essa aqui não está dando dano essa aqui não está dando dano e essa aqui está você vai em cima da real às vezes é chute às vezes você vai tipo nossa aqui tem três unidades não dá tempo de de ver qual que é real então só vai Ed agora indo para cemitério tier 2 na produção intensa de goals vai fazer esse campo é só jogar slipzinho aqui ou jogar slip no para ele não ficar curando como está sua tarde digi domingo maxizinho esses tratamentos aí tão carinhosos eu não estou acostumado estou bem e você vocês estão entrando domingão level 3 garantido Ed vai para Karonswar no level 2 Kamehameha Kamehameha dos undeads já sendo puxado por aqui capaz de causar muito dano nessa composição de Farsir adianta olha só quem está dando as caras não tem telebote não tem telebote por aqui o Farsir vai acabar sendo cercado ou não bate o telebote fica invisível aqui no meio grande lord acaba recebendo bastante dano consegue sair graças a este a este itemzinho que não é inútil não mas nessa night up aqui está sendo muito muito útil e o Jonathan soube valorizar evitando surround consegue mandar o double kill por ali pelo chain lightning certo graças a deus que bom que bom o Jonathan está recebendo bastante dano agora tem o Shadow Hunter para salvar a pele da galerinha fica aí com braçais únicos para receber menos dano mais um Hadouken ali no meio por enquanto sem eliminação Red Hunters com a vida bem baixa e agora indo para as unidades aéreas tem bestiário por aqui Ed como é que está indo a adaptação já está na tier 3 indo para tier 3 perdão com Vulto isso aqui para revelar a unidade visível e ver onde está o adversário importante mais um Hadouken acaba pegando nas unidades por aqui vai ter que proteger esses Red Hunters que estão com a vida muito muito baixa Tobinhos no level 2 vem mordiscando geral manda um Denai por aqui vai indo para cima deste Dreadlord que vai ter que se reposicionar e sair vazado gárgulas menos uma gárgula aí nos céus para contestar qualquer unidade Double Crypta duas gárgulas já estão por aqui Jonathan são de Rider vindo para Street Walkers para segurar o dano só para ilusão atacar a mesma unidade da unidade verdadeira dá ui 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 é amiguinho está morto Jonathan o Ed ainda tem um pouquinho de mana para distribuir proteção de sentinela aquela wardzinha marota 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 o Jonathan resolver colocar a ward o Ed vai ver onde é que está esse Shade ó sabe onde é que está a ward agora Ed o que você pode buscar segue fazendo goals já chegou na tier 3 já pesquisou o upgrade creio que já a velocidade de ataque os goals vai aumentando e a velocidade de movimento também as tropas de um jogador estão sob ataque Jonathan uma composição aqui meio mista fazendo upgrades ainda chegando na tier 3 pega aí level 2 lá do outro lado Ed segue farmando e sabe buscar o level 6 do Threadlord é uma condição aí interessante mais e mais goals acho que sem muitos upgrades por enquanto 0-0 não tem recurso para estabelecer tantos upgrades assim as tropas de um jogador estão sob ataque o Ed procurando onde é que eu faço o campo do lado do Jonathan também não conhecem muito bem os campos por aqui contra o Shade graças a ordem que ele colocou o Senhor dos Ogros consegue bloquear inteiramente está levando muito tempo o Ed teve que utilizar o Scroll já desiste da ideia não tem um exército tão grande assim ele já falou desse mapa oficialmente tem gente que não gosta e indo agora para o canhão de DPS aéreo que o Jonathan vai ter que tomar muito cuidado Gárgolas para proteger e Frost Rhymes nos céus Gols para fazer a briga terrestre e destilado temos Jonathan com Red Hunters é basicamente dando a longa distância basicamente dando a longa distância com Lobinhos tentando fazer a linha de frente upgrade para Berserker 50 para 51 varinha do vento importante se ele estarta jogando em cima do Dreadlord não vai ter Sleep Surround por algum tempo é interessante que ele pode pode ser um item diferencial nas próximas fights é de compra Orbe da Corrupção se Dreadlord cerca a unidade dá um hit e os Gols começam a atacar mano você simplesmente varre você varre aquela unidade inclusive acho que vai acontecer isso agora vai ser muito mais fácil você pode comparar como é que foi do outro lado e você vai comparar agora como é que vai ser aqui da velocidade que você faz amor de coisa de batalha não estou dando ainda mais nesses Gols 0-0 primeiro First Rhyme ainda não saiu é de 44 Jonathan está estabelecendo o que? dois Totten Town as tropas de um jogador estão sob ataque agora tu vai buscar mano poção intensa de Taurens agora para fazer ali de frente mostra o armor do Ogro agora eu não consigo mais ele forçou a poção ela tem dois pingentes de energia ok vai cantar agora esse item abaixa o armor esse daqui quando se dá o hit abaixa o armor vamos lá quando se ataca a menos 4 aqui o Threadlord precisa atacar né e nossa 600 pontos de mana olha como vem Threadlord Force Teleport não quer comprar essa briga ainda do que ele está esperando isso daqui é como está sua vida amorosa ontem vi que comentou sobre mas eu não estava bem na hora já 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 trocamos essa ideia não é um momento exato perfeito para comentar sobre isso olha os caras mano 48 seguindo a produção de gárgulas para proteger esse garotão aqui quero ver como é que o Jonathan vai conseguir contestar aquela Cerf aquela Frost Rhyme tem muita opção aérea só tem um Batrider está fazendo mais e mais Batriders por aqui o Eddie está vendo tudo isso está vendo como está sendo a produção jogando full defensivo esse dreadlock está bombado ele foi para Karen Swarm 3 então o potencial de dano vai ser imenso do lado do Eddie tanto o dano direcionado com Slip Surround quanto o dano em área ele falou que a Frost Rhyme ainda dá slow ele está está no shopping mas o que você vai dropar retreinamento ele não pegou o pergaminho de volta foi para cura e Hex 63 supply Edge com 50 tem alguns Taurians continuando a produção de Batrider Batrider para contestar a legião de Gárgulas que tenta proteger a Serp Gélica o se tivam perguntado o Ogro tem 6 de Água ele toma esse hitzinho ó ó ó ó velocidade é o mundo valor bônus para força e agilidade da legião de Batrider é com Batrider que ele vai tentar contestar as Gárgulas e desproteger a Frostrime os dois naquele pacto de não agressão clássico quem nunca fez isso quando foi jogar aí de Offenpares né e segunda Frostrime essa segunda Frostrime é preocupante porque os Batriders vão conseguir contestar as Gárgulas mas as Frostrime podem ficar bem protegidas mesmo assim o campo já foi feito fogo líquido só se ele fizer algum seed por aqui não aumenta teoricamente o poder de batalha dos Batriders Janta com 70 quase de supply a mina de ouro dos dois lados está prestes a acabar e a terceira Frostrime ai três Frostrimes vai ser pesado cara Ed vai escondendo escondendo não escondendo safe debaixo da base todos os campos já foram feitos o Jonathan vai tentar abrir XP vai só coletar está com uma produção grande de madeira uma reserva considerável de madeira e janezinhos vindo para cá tentar coletar a próxima briga vai ser estourada cara já abre o scroll tem muita armadura desse lado terceira Frostrime já vai aparecendo por aqui petzinhos na linha de frente com essas gárgulas um taurenzinho para peitar todo mundo bom posicionamento ai do Jonathan já consegue fazer uma eliminação primeiro Kamehameha já abrindo aqueles primeiros pontos de vida em favor olha os Batriders como querem fazer a movimentação vai para fazer aqui o suicídio coletivo consegue quase quebrar com duas Frostrimes do banquil para cima das Frostrimes a terceira vai cair vai cair cai por aqui simplesmente varrendo Jonathan petriders mvps conseguem contestar todo mundo na parte aérea o Ed não teve como não teve como de jeito algum lutar contra essa legião aérea dos orcs um a um quem vai levar essa grande final tchau